Os caras se matando, hein? Desculpa aí pela zoada, desculpa aí pro Arturo. Aqui é doidão mesmo. Que é um vídeo bem doidão. E todo doido mesmo. Que a gente é doido mesmo. Não vou mostrar aqui do nada. É isso mesmo. Que deu coragem aqui, né? Pra começar o vídeo. É, meu parceiro. Eu tenho meio vergonha ainda, né? Aí. Ô caralhinha, ô caralhinha. Boots, é boots. Pera aí. Vou jogar a granadinha. Vou jogar a granadinha nele. Ele acabou o cara, é boots, é boots. Ele jogou a granadinha aí. Tchau. O cara tava buscando o meio do nada. O cara parou pra ter que ter a mesa, velho. O cara internet, o cara internet de padaria. Ô, rapaz. Vou botar internet, menino. Vou botar internet de padaria, menino. Vou botar uma moto aqui pra ela, né? Ô, tchau, 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 tchau. É isso mesmo. Gana lá na mão agora. Tira. Bora ver o que tem nesse drone aqui. Ô cara ali, ô cara, ô cara, ô cara. Pera aí. Sumiu. Ah, tá ali, tá ali. Olha ali, né, negão. Tem outro... Olha ali, ó. O quebrado se escondeu de trás da pedra. Tá usando o Magic Kid. Eita, tem coxa, tem coxa. Vagabundo. Ai, tem coxa. Ai, que lindo. Deixa eu restaurar aqui o meu colete, né, também. O gabundo tem dois, o gabundo ali, também. Vai, pô. Deixa eu mais meado. Deixa eu mais meado. Ai, doeu. Deixou meado. Não, 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 não. Não, tira o meu coletão, não, tira o meu coletão. Ai. O colete já tá meado mesmo. Ai, meu capo, velho. Esse bagulho tira mais... Mais colete do que vida, velho. O meu colete já tá meado. Vai induzir o bagulho ali por causa do meu colete. Esse cara vai me pagar, velho. Eu vou virar usar carrinho. Essa carrinha é muito fera. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Os caras vão me pagar. Os caras vão me pagar. Eita. 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 O carinha ali, né? Ah, já achei. Achei vagabundo. Ai. Ah, negão. Cara, tem a chuva de mina aqui. O cara parecia até Piozinho jogando com... Vai ficar 98, uma W. A Piozinho sabe jogar. Esse bagabundo não sabe. Esse cara aqui me liberou um dano. Não sei pra cá, eu botei aquelas minas ali. Pra adiantar de merda nenhuma. Pera aí que eu vou tirar essa minha térmica. Mirinha 4x aqui. Pocada de bagulho que eu tenho aqui. Bala de famas. Bala de famas. Bala de famas. Esse é o tal do bote. Olha só por sítio. Olha lá. Os raumos. Qual é o cara que usa um bagulho no meio do nada? Pocanteado, eu já tinha morrido do jeito que eu sou bote. Eu sou de madrugas. Só campeão. Vai procurar os caras que saem carrinho mesmo. Vai ter uma vergonha. Alboot. 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 Vou sentar no carro. Olha o cara que bate cinco coisas uma vez. No carro, velho. Tiroleza de carro. Isso é tiroleza de carro. Isso mesmo. O carro explodiu com a batida, Gatela. Levanta os caras. Vou usar carrinho aqui. Ah, isso é o carrinho vagabundo. Vai no chardão. Vai no chardão. Já moveu. Vai no carrinho. Vai no chardão. A cadê, foi a doça panelinha, vermelhinha, bonitinha. Mediante o seu cara me assistindo Vai cair, cadeira A pena dar o like Ó, teve uma vez que Estratégia minha deu certo Peraí, peraí Que eu vou ver, que vai dar certo Uma menininha aqui Pronto Vai cair, vai cair Ai Se vai dar mundo